Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal SEL E hoje a gente vai falar sobre smartphone, em outras palavras, celular Hoje a gente vai abordar alguns pontos desse aparelhinho que a gente, né, os meros mortais não ficamos sem ele Desse assunto que a gente vai falar hoje, então fica comigo até o final, se inscreva no canal, deixa o seu like aí que é extremamente importante, tá? Hoje em dia, não é só ter por ter um telefone, e sim uma necessidade, né? Afinal de contas, quem é que não tem um telefone hoje em dia? Mas também a gente precisa ter cuidado Sabe por quê? Na minha opinião, gente, os smartphones hoje, eles são voltados mais como se fossem descartáveis, tá? Minha opinião, tá? Hoje você tem um telefone aí praticamente todo em vidro, onde há uma queda brusca aí, acaba danificando e você tem que levar para assistência técnica Então, ou seja, na minha opinião, os smartphones de hoje não são igual os telefones de antigamente Que você, né, deixava cair e não sofria nem avaria Hoje, se você deixa cair, o smartphone hoje, ele simplesmente, ele se quebra, ele se danifica, ele se trinca todo Então, a gente precisa ter um certo cuidado aí para manusear o smartphone Para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhava na assistência técnica, a entrada de aparelhos com a tampa traseira quebrada era gigantesca É muita entrada que dava desse tipo de aparelho Então, ou seja, os aparelhos de hoje, eles são feitos mesmo para dar problema, para gerar mais consumo entre as pessoas Então, a gente tem que ter um certo cuidado Os aparelhos de hoje, todos feitos em vidro, tanto a frente quanto a lateral Se você não tiver uma boa case aí de proteção aí, mais cedo ou mais tarde, você pode vir ter um problema De estar gastando um bom dinheiro aí para estar trocando uma tela, para estar trocando uma tampa e assim por diante Só que eu vou estar passando para vocês algumas dicas aqui que talvez vai ser úteis para você Essa aqui eu vou falar, né, geralmente é voltado mais para a mulher, né Tem o costume de colocar o telefone no bolso, né, no bolso de trás Usa a calça extremamente apertada, coloca o telefone no bolso de trás O telefone ali, ele vai começar a empenar Quando ele empena, ele trinca, né, o display interno Enquanto trinca o display interno, a tela fica totalmente negra Isso a pessoa não vai entender pelo fato de que não vai aparecer que ele está quebrado Mas na verdade está, por quê? Ao quebrar o display interno, ele danificou toda a sua tela Ou boa parte dela Então você vai ter que estar trocando a tela por completo Sem falar que quando você empenha o telefone Você vai ter que estar trocando também o bracket O bracket é a carcaça do telefone O bracket é o que fica interno do telefone O que protege a bateria da tela Você vai ter que estar trocando porque ele vai estar empenado Ele é uma parte de aço para proteger Vai estar empenado E a carcaça em volta também você vai ter que trocar Porque ela vai estar empenada Isso por quê? Se você colocar uma outra tela de telefone ali Como ela está empenada Ela vai ficar assim e a tela assim Então, ou seja, se você tentar desempenar A tela vai descolar e até mesmo quebrar Então, ou seja, o prejuízo que você vai ter de colocar o telefone no bolso de trás É estar trocando a tela Estar trocando o bracket E estar trocando a carcaça É melhor comprar um telefone novo Então, se você tem esse costume aí de estar colocando o telefone no bolso de trás Não faça isso Pois você vai ter um prejuízo aí Um pouco saudável, tá bom? Um problema também que acontece bastante Geralmente voltado para as mulheres Tomou banho, cabelo está molhado Pega o telefone e olha Oi, estou indo O que acontece? A água que está na mão dela Ou que está no cabelo Ou que está úmido Vai escorrer e vai entrar pelo conector de carga Fazendo assim uma oxidação na placa Oxidação no conector de carga Onde o seu telefone vai parar mesmo de carregar Vai dar falha no carregamento E vai sopraquecer Porque a placa foi comprometida Então, se você tem esse hábito de colocar o telefone Tanto para conversar com o rosto molhado Ou o cabelo molhado Não faça isso mais E nem coloque em cima da toalha molhada É o que eu vejo muita gente fazendo isso também Tanto homem quanto mulher Isso acontece aí de uma oxidação também Está deixando o telefone úmido aí Tem gente que gosta de levar o telefone para dentro do banheiro Para escutar uma musiquinha Entendeu? E o que acontece? O vapor entra para o conector de carga Danifica a placa E você vai ter problema com o telefone mais tarde Telefone na chuva Vamos filmar, é carnaval Vamos filmar ali Tá legal O que acontece? Água danifica o telefone Vai entrar no conector de carga Vai entrar na tela Vai danificar seu telefone Você vai perder o telefone Tem costume de ir para barzinhos Ou para outros lugares? Não coloque o telefone em cima da mesa Deixe ele no bolso da sua calça Mais largo Para que você não venha também Danificar o telefone E tenha cuidado Para o telefone também não cair no chão Se você colocar o telefone em cima da mesa Mais cedo ou mais tarde Vai cair líquidos em cima da sua tela E fazendo isso Vai danificar o seu telefone também Gente, eu poderia estar falando várias coisas aqui Só que o vídeo vai ficar um pouco grande Então não compensa estar falando Existem alguns critérios Que tem que ser levado a sério Alguns critérios que você precisa Se adaptar ao seu smartphone Para que você não venha A ter um prejuízo Existe telefone aí de vários preços Até noito, nove mil reais Então se você vier danificar um telefone Desse porte, desse naipe Você vai ter dores de cabeça futuramente Então o que eu aconselho Tenha um pouquinho mais de cuidado Com o seu telefone Uma outra coisa muito importante Que ninguém faz É muito raro uma pessoa fazer É engenharizar o telefone Pelo menos duas vezes na semana Você pega o seu telefone com um paninho Não é qualquer pano É um paninho, digamos assim, macio Para que você possa engenharizar o seu smartphone Para que ele não venha A ficar com acúmulo de sujeira Tomar cuidado também ali Para não entrar sujeira ali pelo conector de carga Porque se não, mais cedo ou mais tarde Você vai ter problema com o carregamento também Então são vários fatores que você precisa seguir Para que você não fique na mão Tá bom, gente? Ok? Bom, eu vou ficando por aqui Espero muito poder ter ajudado vocês De certa forma Se eu ajudei, deixe o seu like aí Se inscreva no canal Que é extremamente importante Tá bom, gente? Vou ficando por aqui E a gente se vê nesse mesmo canal Em outro vídeo Tchau, tchau, gente Até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau